Se quiser ir... Na AP Vida tem paciente com câncer aguardando quase dois anos para iniciar o processo de quimioterapia, para você ter ideia. É melhor ir para o hospital do câncer. Exatamente. Só que você sabe que a ANS já declarou que é obrigatório qualquer plano de saúde ter o atendimento para a pessoa com câncer, quimioterapia, radioterapia, mas aí o custo é alto, o pessoal fica se amarrando, acaba a pessoa tendo que ir para um hospital público, para o hospital do câncer, que já está, muitas das vezes, com uma condição de trabalho difícil, com muita gente, e a pessoa paga o plano de saúde e não tem atendimento. Então, de fato, essa problemática, que não é só de Pernambuco, praticamente é uma problemática do Brasil todo, mas aqui em Pernambuco a gente precisa dar o respeito mínimo ao cidadão pernambucano, a pessoa que paga seu plano de saúde, que tira aquele dinheiro do seu bolso, que deixa de fazer alguma coisa para ter esse atendimento, e a gente está falando de saúde. Saúde é prioridade. antes de qualquer coisa, o lado humano precisa ser visto nessa questão. Especificamente, Cardinal, com relação à Apivida, é interessante o produto vendido pela Apivida. A Apivida, na verdade, ela te entrega um plano de saúde popular, aparentemente com valor a baixo custo, para aquela população que não tem acesso a um atendimento adequado dentro do sistema do SUS, com a promessa de que ela vai ser melhor atendida dentro do plano de saúde, quando, na verdade, 90% é tratada, às vezes, até muito pior do que se fosse no SUS, se tivesse um atendimento dentro da rede pública. Obrigado. Obrigada. 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 Rápido. A CIDADE NO BRASIL